Olá, boa tarde a todos, voltando aqui de mais uma blitz da oposição, eu não pude voltar na van onde nós vamos juntos, na liderança do nosso deputado Marco Aurélio, estou voltando aqui no nosso carro, porque estou correndo aqui para pegar o nosso voo, estou indo para Brasília hoje e aí pessoal, só aqui um breve relatório do que aconteceu hoje, um abraço a todos que vão chegando obrigada por estar conosco, desculpa, não está muito arrumada, mas demonstra um pouquinho a situação do hospital. Deixa eu falar aqui antes sobre a blitz da oposição. A blitz da oposição acontece quase que semanalmente, nós saímos com um avan, com alguns deputados que formam a oposição da Assembleia Legislativa de Pernambuco para fiscalizar, porque esse é um dos papéis do deputado é fiscalizar o executivo, e aí nós vamos nos órgãos do nosso estado e nós estamos indo nos hospitais, que eu acredito que é o que mais necessita aqui em Pernambuco de uma maneira gritante. E hoje nós estávamos ali no hospital Otávio de Freitas. Acabei de sair de lá, agorinha. Se você estava assistindo a gente na TV Jornal, você estava na TV Jornal, você viu a gente ainda agora. Ok, voltamos. Você viu a gente lá na TV Jornal, onde ainda estava hoje participando da blitz eu, deputada Cladissa Tessio, o líder da oposição, o deputado Marco Aurélio, a deputada Priscila Krause, o deputado Romero e o deputado Antônio Coelho. E hoje no hospital Otávio de Freitas. Então, talvez você diga assim, ah, mas você já foi, Clarissa, no hospital Otávio de Freitas. Fomos sim, há exatamente 40 dias, estivemos ali no hospital Otávio de Freitas. E hoje voltamos para conferir se houve alguma mudança. Essa era a nossa esperança, de voltar no hospital e chegar lá e pelo menos olhar e dizer, nossa, valeu a pena a gente ter ido, denunciado, ter subido à tribuna da Assembleia Legislativa e ter denunciado essa situação de descaso. Mas não é o que aconteceu. Nós voltamos e encontramos o hospital numa situação ainda pior, sem sensacionalismo, ok? Encontramos o hospital numa situação ainda pior. O hospital Otávio de Freitas não é um lugar digno, não tem dignidade para dar assistência ali ao nosso povo pernambucano. Gente, eu nunca tive tão indignada com o hospital como eu estive hoje. E olha que eu fui lá há 40 dias atrás com os meus amigos deputados da oposição. Estive lá, fiquei assombrada com a situação do hospital, mas hoje eu esperava alguma mudança. A situação que a gente vê lá, logo ao entrar no hospital, é um calor insuportável, um calor insuportável. E quando a gente começa a olhar para os pacientes, mais da metade dos pacientes não estão em leitos, estão no chão, nas macas, papelão no chão. Quando a gente procura saber do tratamento desses pacientes, eles estão sem medicação. Por quê? Porque não tem medicação no hospital. Os pacientes não fazem a cirurgia, passam um mês, dois meses no hospital esperando cirurgia. Por quê? Porque não tem materiais básicos para se fazer uma cirurgia. E fica aqui a minha reprovação, a minha indignação ao governo do estado de Pernambuco. O povo pernambucano não merece esse tratamento. O povo pernambucano é um povo trabalhador, que paga seus impostos, um povo lutador, um povo guerreiro. E me dói, como mãe de família, como cidadã pernambucana, ver o nosso povo nesse descaso. Gente, dói de verdade, porque eu imagino, quando eu olho para aquelas crianças de um calor daquele, eu imagino a minha filha sentada naquele leite em um hospital. Mas não é a minha filha que está ali, são crianças pernambucanas. E eu vejo as mães desesperadas ali, as mães sofrendo, sentindo a dor. Hoje eu conversei com uma mãe, e essa mãe, ela trabalha na roça. E ela disse, há um mês que eu estou aqui com o meu filho, e minha família está lá sem assistência nenhuma. Eles sobrevivem do que eu faço. Eu estou há um mês aqui com o meu filho, esperando uma cirurgia, até agora nada. Aí a gente entra num setor e vê tuberculoso, pessoa com pneumonia, com hepatite, todos juntos ali, um transmitindo a sua doença para o outro. E o que eu encontrei hoje, que eu achei terrível, que eu não tinha visto na outra vez, né? Talvez por esse período de chuva, juntando ali com o descaso ao mato no hospital. Você vai passeando ali pelo hospital, e é uma nuvem, uma nuvem de muriçocas ali, gente. É insuportável. Eu não... Olha, eu gostaria que vocês pudessem ir lá e ver o que eu estou falando aqui, para vocês poderem pontuar se eu estou exagerando em algo. Se eu estou exagerando um ponto sequer aqui no conto. É exatamente isso que a gente vê, o teto cheio de muriçoca. Eu uso saia, né? Eu não costumo usar calça comprida. E eu fui ali atacada pelas muriçocas. Eu estou aqui com as pernas todas mordidas. Eu não vou mostrar, obviamente. Mas eu fiquei vendo ali idosos dormindo, crianças dormindo, sendo atacada pelas muriçocas. Por quê? Porque o mato está lá crescendo, muito mato dentro do hospital Otávio de Freitas. Aí nós vamos lá e denunciamos. Eu subo lá na Assembleia Legislativa de Pernambuco e denuncio. O mato está crescendo dentro do hospital Otávio de Freitas. Precisa de uma assistência àquele hospital. Aquele hospital precisa de um olhar. Aí chegam lá os representantes do nosso governo, o atual governo, os representantes para dizer que tem serviço de capinação. Ou seja, está me chamando de mentirosa. Está chamando o deputado Marco Aurélio, está chamando os outros deputados de oposição de mentiroso. Como é que tem capinação nesse hospital, pelo amor de Deus, se o mato está mais alto do que eu? Tem 1,70m. E o mato está 2m de altura. Onde que tem capinação desse jeito? Caiu aqui a conexão. E aí aquele mato ali juntando o esgoto aberto. Muriçoca. Gente, não é um ou dois pacientes que falam não. Olha, é rato. Muriçoca. Barata. Escorpião. Timbu. Gato a gente vê a todo instante lá, dentro do hospital, transmitindo doenças. Mosca, mosca e mosca. Então, olha assim, eu digo, meu Deus. Meu Deus, o que é que vai ser daqui para frente? Conversei com a enfermeira hoje. Sabe o que ela me disse? Clarissa, deputada. Eu trabalho aqui há 27 anos, se não me falha a memória. E ela disse assim, eu nunca vi um hospital nessa situação. Eu nunca vi esse hospital aqui assim. Isso veio aqui de 8 anos, de 10 anos para cá. Ou seja, esse atual governo do PSB. É uma vergonha, minha gente. É uma vergonha, estamos aí em um período que nós não podemos responder nas urnas. Se passou o período. Mas vamos ficar ligados, vamos ficar atentos. Eu também não entendo não, Veridiana, como é que esse governador foi eleito. Eu não sei qual o problema desse governo atual. Gostaria muito, gostaria muito de saber o que é que acontece. Mas nós vemos aí um secretário de saúde que não nos dá um retorno. Nós fazemos as nossas denúncias e não temos retorno quanto às denúncias. O nosso governador muito menos. As respostas são sempre as mesmas. Que respostas? Você precisa assistir um dia uma sessão na Assembleia da Isleta do Pernambuco para você ver que eu não estou brincando. É engraçado como eles sobem ali à tribuna para defender esse governo e dizer que o hospital está a mil maravilhas. Que Pernambuco, escuta aqui, isso aqui é dito. Eu vou dizer a você uma coisa que é dita constantemente ali na tribuna da Assembleia Legislativa do Pernambuco. Sabe o que é dito lá? Que Pernambuco é referência em saúde. Aí eu pergunto, é referência... Quem é a referência de vocês? Quem é? É a Venezuela? É o que? É Cuba? Não sei. Olha lá, conta a história aqui. Olha lá, conta a história. Esperando uma cirurgia de próstata. Meu pai sofreu tanto naquele hospital esperando a cirurgia de próstata. Juliette ficou internado três dias na emergência com a pingueira na cabeça. Pronto. Juliette, é isso mesmo que está acontecendo lá. Eu entrei numa sala. Entrei numa sala que em cima de um leito, em cima de dois leitos tinham duas goteiras, ok? E o teto todo aberto. Fora o mofo, os banheiros sem água. Não tem água para beber. O paciente tem que comprar a sua água. Chega o remédio. Quando tem o remédio, aí diz que é água para eu tomar o remédio. Vai comprar. Não tem. Quero aqui parabenizar todos os profissionais de enfermagem do Hospital Otávio de Freitas. Não só do Otávio, mas de todos os hospitais do nosso estado. Gente, parabéns para vocês. Eu estou segurando aqui o celular, não tem como aplaudir. Mas eu quero aqui parabenizar todos os profissionais técnicos de enfermagem que são os amores, que nos atendem, que contam para a gente das suas dificuldades, que denunciam também, ainda que não mostrem o rosto, para não perderem seus empregos, obviamente. Mas vocês são... Eu... Ok, vamos lá. São verdadeiros guerreiros os nossos profissionais de enfermagem. A Elânia está dizendo aqui que nem os animais merecem isso. Elânia, foi exatamente isso que eu senti. Sabe, um dia desses eu precisei levar meu cachorro no veterinário. Deixa eu abrir aqui meu coração para vocês. Mas meu cachorro foi tão bem tratado no veterinário, eu tenho uma budoguezinha francês, um budogue francês fêmea, e eu levei no veterinário. E ela foi muito bem tratada. Eu esperei bem pouco, e estava tudo limpinho. O veterinário estava bem cheiroso. E eu disse, meu Deus, a gente vê que o nosso povo pernambucano não está sendo tratado nem como animais, estão sendo tratado pior do que os animais. É isso. É isso. Sarah Dorta, ela diz, eu pergunto, quem é o culpado disso? Eu respondo, Sarah. O culpado sou eu. A culpada sou eu que voto errado. A culpada é você também. O culpado é o povo que voto errado, sabia? Eu me culpo. Eu não votei nesse governador, não. No governador atual, não. Mas eu me culpo, porque por anos eu não dei a verdadeira atenção ao meu voto. Eu votava com descaso, eu não procurava conhecer quem são os governantes, os candidatos. E eu votava de qualquer jeito. Mas eu estou vendo hoje uma sociedade mais instruída. Eu estou vendo que o povo está abrindo os olhos. E não vamos repetir os mesmos erros para sempre. Então, daqui, ano que vem, ano de eleição, daqui a mais dois anos, ano de eleição de novo para governo do Estado. Não vamos votar no atual governo e nem vamos votar no que o atual governo indicar também. Porque tem isso. A gente vota no governo. Ah, mas não é ele não. É outro. Esse tem o olhinho azul, né? Esse aqui é mais bonitinho. Mas é o PSB que está indicando. Cuidado. Cuidado. Não vamos deixar o nosso Estado nas mãos de um mesmo povo durante o tempo inteiro. Eu não quero morrer e ver o meu Estado nas mãos dos mesmos gestores. Então, Ellen, é isso mesmo. Somos todos nós. Todos nós que somos culpados. Então, é isso, gente. Obrigada por ouvir o meu desabafo. Não, Regina. Não estou dirigindo, não. Tem uma pessoa aqui dirigindo. Esse é o James. James aqui. James dirigindo. Obviamente, eu não conseguiria dirigir olhando para a câmera, né? O tempo inteiro. Então, fica aqui o meu desabafo, tá? E o meu apelo, senhor governador. Olhe para os hospitais. Falo agora não como parlamentar. Deixa eu falar aqui como mãe. Dói muito ver um filho numa situação como aquela. Dói muito ver uma criança com o seu braço fraturado há mais de um mês. ver o seu braço calcificando todo torto. Então, dói muito também ver uma mãe idosa no chão de um hospital. É doloroso. É triste. Senhor governador, olha, eu acho que é tão pouco o que precisa ser feito em algumas áreas. Eu acho que, veja só, há 40 dias nós denunciamos o mato. Gente, o mato ali, ele traz ali uma grande proliferação de mosquitos, de muriçocas no ambiente, rato, é muita sujeira. Então, se capinar aquele mato, uma coisa tão simples, se capinar aquele mato, diminui ali. As mães ficam apavoradas, os meninos tudo picados dentro do hospital. Mas o mato tá lá do mesmo jeito. E tem gente subindo na tribuna da Alep dizendo que tem capinação. Onde que tem serviço de capinação, pelo amor de Deus? Um banheiro não tem água. Cadê a água do hospital Otávio de Freitas? Pelo amor de Deus, o povo tá sem água. O povo tá sem água dentro do banheiro. Não tem água pra dar descarga. Não tem água pra tomar banho. O povo tá sem remédio. É muriçoca demais. Então, gente, é isso. Tô aqui pra quem tá pensando que eu tô dirigindo e não tô dirigindo. Eu não conseguiria dirigir se segurar o celular aqui. Muito bem. Então, fica aqui o meu desabafo. Meu apelo ao governo do estado, ao secretário de saúde. Estamos com a blícita oposição nos hospitais. Vamos chegar em outros órgãos do estado. E vamos fiscalizar. Esse é o papel. Esse é o grande papel do deputado. Se o seu deputado não fiscaliza, tem alguma coisa errada, viu? Muito feliz em fazer parte da oposição. Não é? E estar ali com o meu deputado Marco Aurélio, líder. Estar também com minha amiga Priscila Krause e os demais deputados da oposição. Muito feliz em estar trabalhando pro povo de Pernambuco. Não é? Eu sei que essa foi uma missão que me foi dada por Deus. O HMNU. Fomos no HMNU também, Adriana. Fomos lá. Fomos lá no HMNU. Já fomos na restauração. Fomos em muitos hospitais e continuaremos indo. Amém? Obrigada por estar conosco. Já vamos me despedindo aqui de vocês. Abraçando a todos. E pedindo as orações, né? Hoje eu tô indo pra Brasília. E lá a gente vai fazer uma live, tá bom? Tô indo pra Brasília com o meu esposo, o Pastor Júnior Moura. Tá me esperando. Então vai dar tempo de tomar banho aqui e correr pro aeroporto. Espera aí, Vício Davi. Acelerar, Vício Davi. Tá bem, vamos embora. Acelerar pro aeroporto pra não perder o voo. Meu Deus do céu. É porque disseram assim, ó, a TV Jornal tá chegando. TV Jornal tá chegando. Aí eu ajeitei os cabelos assim. Não teve muito que ajeitar, não. Mas a gente retocou um pouquinho a maquiagem, né? Suada. E aí a gente deu uma entrevista lá. Foi bom, né? Mostra que o povo tá aí, ó. Ligado. O povo acordou. O povo não aceita mais. Obrigada, Fátima Silva. Beijo, Fátima. Barão do Lucena. Barão do Lucena precisa ir. Muito bem. Eu confundo os nomes. Acorda, Maria Venâncio. Eita, Deus. Gente, eu tô rindo aqui. É porque a característica é minha mesmo, tá rindo, viu? Mas motivo pra rir eu não tenho, não. Eu tô fazendo essa live aqui porque a gente tá bem conformado mesmo com a situação. E eu quis transmitir isso pra vocês. Dessa maneira, né, que eu tenho de alcançar vocês, meus eleitores. Vocês que nos acompanham. Me ajudem em oração, tá bom? Pra que a gente continue cumprindo essa missão que Deus nos deu. Eu só tenho pedido uma coisa a Deus. Que eu não venha desagradá-lo com as minhas atitudes. É o que eu tenho pedido a Deus continuamente nesses últimos dias. Que eu não venha colocar meus interesses acima dos interesses de Deus e acima dos interesses do povo. Que eu não venha colocar minha vontade acima da vontade de Deus e da vontade do povo. Eu tenho orado e pedido a Deus força e sabedoria. Assim como Salomão. Salomão pediu força a Deus pra poder gerir aquele povo. Pra poder ser um excelente gestor. Ele pediu sabedoria a Deus. E é o que eu tenho pedido a Deus. E eu peço a você que votou em mim. Que continue orando. Você votou. Mas a sua missão continua comigo, tá? Nós continuamos juntos nessa luta. E eu quero agradecer a todos os eleitores que estão aqui. Cíntia, Tomé. Ô Cíntia, muito obrigada, meu amor. Maria Boz. Alô, Maria. Fátima Maria. Vem aqui em Paudalho. Vamos lá, Marisa. A gente vai em Paudalho sim, viu? A gente vai pro interior. Eu acredito que estaremos chegando aí em Limoeiro, viu? Limoeiro, muitas denúncias aí quanto ao Hospital Regional de Limoeiro. Eu acredito que muito em breve vamos chegar aí. Ah, eu nem falei aqui nessa live. É porque é tanta coisa, minha gente. Tanta coisa. Mas eu não falei sobre as ambulâncias. Tem um local lá, um galpão da Secretaria de Saúde que tá lá desde 2005. De acordo com a denúncia da minha amiga Priscila Krauss, deputada. Desde 2005 foi denunciada. 2015, me perdoem. 2015. 28 ambulâncias paradas ali, empoeiradas. Já estamos em 2019, não é? Então, o que é que tem mais lá? Arcondicionado. Tem televisão. Tem aparelhos de ultrassom. Tem muita coisa. Muita coisa lá parada. Aí a gente olha, meu Deus, quanta gente precisando, né? De um atendimento, de uma urgência e ambulâncias ali paradas, empoeiradas. Um retrato do descaso do governo do estado com o povo de Pernambuco. Mas é isso aí. O povo pernambucano tá acordando e eu creio que nós vamos vencer. Amém? Gente, já tô chegando em casa, tá? Tô chegando aqui. Vou me arrumar e pegar meu voo. Obrigada. Que Deus abençoe a todos. Deixar aqui uma palavra pra meditação de todos os que nos assistem agora. Uma palavra da parte de Deus. Palavra que eu amo. Tá lá em 1 Pedro, no capítulo 5, o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque o Senhor tem cuidado de vós. Amém? Esse versículo diz assim. Fica tranquilo. Joga, lança sobre o Senhor. Essa ansiedade aí do teu coração. Essa tua inquietação. Porque Deus tem cuidado de você. Amém? Davi quer deixar um versículo, hein? Davi quer deixar um versículo aqui. Vai, Davi. Amém. Pra meditação de todos. Mas olha pra frente, Davi. Tu tá dirigindo. Daqui a pouco vão falar de mim. Isaías 40, o 4 e o 5, diz assim. Todo vale será exaltado. Todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que está torcido se endereitará. E o que é áspero se aplanhará. E a glória do Senhor se manifestará. E toda carne juntamente verá. Que foi a boca do Senhor que disse isso. Deus abençoe. Rapaz, recebe aí, viu? Tem endereço aí essa palavra. Obrigada, pessoal. Deus abençoe a todas. Amo vocês.